E aí galera do canal, beleza? Começa mais um dia aqui na Specialize, tá eu e o Neuber aqui, Neuber lá da Bahia, né Neuber? Cara top demais, bicho manja muito das academias aí, logo mais vai ter o canal aí do Neuber fazendo vídeo pra galera aí sobre musculação e mais, na hora que tiver o canal eu passo pra vocês, a gente tá esperando aqui o Uber, logo mais vídeos lá dentro da sede, valeu pessoal. E aí galera do canal, tudo certo? O vídeo anterior, o take anterior foi no começo do dia, agora eu tô no fim do dia, agora eu tirei o tempo, o curso foi muito show, aprendemos muita coisa, agora eu tirei o vídeo, o tempo pra fazer o vídeo pra vocês, aqui da sede da Specialize, me autorizaram a fazer, muito show, tô aqui com a Move, que é a Bike Retool, essa ainda a gente não vai ter no nosso estúdio, mas o princípio, ela facilita o fit, tem muita gente que vê a Move e acha que ela faz o fit, não, a Move é simplesmente uma bicicleta como a sua, só que com vários ajustes, isso faz com que seja mais fácil fazer um bike fit. Então, segue pra vocês aí o próximo take, mostrando a sede da Specialize aqui em São Paulo, lugar muito show, pra quem gosta de bike, vai ficar muito impressionado. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, a Specialize fica numa avenida e é uma casa, como vocês podem ver, é uma casa. Até agora tá chovendo aqui em São Paulo, vou dar corridinha ali na chuva só pra vocês verem a fachada. É muito show, é uma casa. Tá a máquina deles aqui na frente, a Dodge Ram. Essa aqui, ela puxa um trailer que faz os testes de bash. Então, assim, aqui é a entrada. Ali tem outra entrada, que é a entrada da oficina. Depois a gente vai lá pelos fundos. Então, entrando aqui, a gente tem a recepção. Esse aqui é o professor. E é isso aí, professor. Professor, aqui tem uma bike muito show, com a fixa. Aqui tem... Aqui sobe pro segundo andar. Se der, eu vou mostrar pra vocês o segundo andar. E aqui, pessoal, é uma das salas mais legais. É como se fosse uma loja aqui dentro do espaço deles, com quase todos os modelos da Specialize. Ali a gente tem a Teaser, a feminina, a masculina. Aqui a Knivell e a Turbulevo. Aqui parte de acessórios. As Cirrus, que é as bikes urbanas deles. Então, assim, esse espaço aqui é muito show. É como se fosse uma loja aqui dentro da sede deles. Aqui tá as Turbuvado. Muito massa, Turbuvado. E aqui, a Lei Sprint. As Rubê. A Rubê, pessoal, ela vem um símbolo da McLaren atrás. Por que esse símbolo da McLaren? Porque a suspensão que vem nela foi desenvolver... A Specialize procurou uma parceria com a McLaren pra desenvolver essa suspensão. Que é na direção. Aqui tá a Lei Sprint. Muito show. Vem de vias. Bike espetacular. E aqui começa a parte do Fit. Então, aqui foi onde eu acabei de gravar ali o vídeo. Aqui é a Move, como eu expliquei pra vocês. E a parte do Fit Retool aqui. Acho muito legal esse quadro que eles têm na parede. Uma bike inteira desmontada. Muito show esse quadro, pessoal. Saindo da sala aqui, pessoal. A gente tem vários prêmios. Que a Specialize ganhou. Guidão de ouro. Que são os prêmios da Specialize. Guidão de ouro da Bike Action. Outside. Bike do ano. Então, assim, como a gente sabe. Uma das melhores marcas do mundo. Pra não dizer a melhor. Às vezes alguém acaba se irritando. Aqui é a nossa sala do curso. Sala de aula. Gente, bem assessorado aqui. Um dos nossos professores, o Ricardo ali. Esse aí, Ricardo. Então, que o pessoal faz o treinamento pra montar canaletado também. Então, uma sala bem show. Vamos seguindo aqui. Aqui tem algumas das bikes de teste de best. As turbos. Muito show. Aquela salinha, pessoal. É o bunker. Ali é onde tá todas as máquinas. Vamos ali pra parte de oficina. Então, como vocês podem ver, é uma casa mesmo, pessoal. Realmente, uma casa aqui na Specialize. Passar correndo na chuva. Caramba. Aqui. Ali tem a parte da oficina. Vou mostrar pra vocês breve aqui a oficina. Pessoal, aqui. Um alô aí pro vídeo. Pessina, a parte... Pessoal, aqui é onde é feita a manutenção dos brains, pra quem não conhece. Manutenção de brain, manutenção de suspensão. Então, esse é o local. Então, esse é o local. Tem um stamp jumper aqui. E aqui mais uma partezinha, pessoal, da... Então, sim. Aquela porta que eu mostrei pra vocês lá na frente. Dá nessa... Nesse pequeno local aqui. E só tem o bike pain. E só o bike ganhado. Saindo daqui, pessoal. Aqui tem o lava-bike. Tarmac. Então, a gente sobe essa escada. Tem o segundo piso da casa. Aqui a cozinha. E aí, Rast... Tudo certo? E aí, beleza aí? Falou um balão com a galera do canal aí. Como é que tá? Tudo jóia? Prazer em você vê-los. Tá aqui muito show, pessoal. A cozinha. Então, galera. Saindo da cozinha aqui. A gente vai pra parte... Parte comercial da empresa. Cara, uma coisa que eu acho muito legal aqui. É que não tem divisória, sabe? Então, é uma forma de trabalho de várias empresas americanas. A Google, se eu não me engano, trabalha assim. A Facebook trabalha assim. Então, assim. É tudo aberto. Então, você chega. Escolhe um lugar pra trabalhar e trabalha. Então, assim. É uma forma de trabalho. Incascavel o alfa com adotões esse sistema. Então, é um sistema que é muito novo no Brasil. E acaba otimizando muito a forma de trabalho. Então, acaba ganhando muito... O pessoal acaba trabalhando melhor. Entende? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui essa parte. Então, aqui se vocês repararem. Fala mais barra. Porque é uma área de trabalho. O pessoal tá trabalhando. Então, que nem vocês podem ver. Não tem divisória. As mesas são mais abertas. Lá tem a outra área também comercial. E aqui, pessoal. É a parte lazer. Aqui tem várias camisas. Tinkoff. Castana. Castana. Magulharosa. Então, aqui é a parte de lazer do pessoal. Então, o pessoal tá trabalhando. Trabalha aqui. Lá. Tem quartezinha aqui diferenciada. A bike. Aqui tem uma mesinha de sinuca pra galera brincar. Acaba cansando. Quadro da Specialized. Então, é isso aí, pessoal. Uma TVzinha aqui. Tá meio escuro. Então, e aqui o deck. Bem legal, pessoal. O espaço aqui é muito show. Bem diferenciado. Então, a Specialized. Ela se preocupa não só com o produto. Mas sim com os funcionários. Com o lojista. E essa preocupação que ela tem com o produto. Com os funcionários. Com o lojista. Ela tem com o cliente. Então, isso que faz a Specialized. A número um hoje no mundo. A preocupação e o cuidado e o carinho que ela tem a todos do setor. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal Jazz Bike. Muito obrigado por assistir. E aqui a gente termina com uma imagem da escada. Aquela escada que vocês viram. E muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like no vídeo. E se inscreva no nosso canal. Valeu! Pessoal, essa aqui é uma figurinha carimbada aqui da Specialized. Fala oi pro pessoal Maica. Essa é a Maica. Né?